Eu vou direto para a Trindade agora para saber dessa aí. Divinão, como é que funcionava esse esquema? O que a polícia pegou hoje? Pelo que eu vi lá, o delegado chegou foi cedo na casa do pessoal. Como é que funcionava tudo? Bom dia. Bom dia, Branquinho. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Operação Fora da Rota, Branquinho. Desarticulou aí uma organização criminosa que atuava desviando cargas de bebidas, cervejas e também refrigerantes. A polícia cumpriu hoje cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Daqui a pouquinho eu vou trazer a entrevista com o delegado responsável pelo caso para trazer todas as informações então desses mandados que foram cumpridos hoje. Pessoal, mandados cumpridos, vocês vão ver nas imagens aí, logo cedo, ali na região de Trindade, uma grande indústria de bebidas que fica lá em Trindade que produz aí refrigerantes, cervejas daquela lá, é daquela lá mesmo que você está pensando. Já é sexta-feira, você está pensando naquela verdinha lá e no barulho da latinha abrindo, é daquela lá mesmo, é aquela lá que chega a ser salgadinha no bolso. Mas o povo gosta, é aquela história, né? E aí